Doutor Tiago Bittencourt, médico e também vereador aqui do município de Canarana. O senhor trouxe algumas colocações bastante até pesadas na sua fala na Tribuna Livre. O senhor poderia destacar para nós novamente sobre a questão de valores e contas aqui do município? Boa noite, Alemão. Boa noite, TV Nova Web. Eu vou destacar aqui, vou tentar resumir o máximo possível. Essa foi pedido via ofício, isso foi no mês de maio desse ano, uma apuração que é bem lenta, porque o setor do controle interno da Prefeitura conta somente com duas funcionárias para fiscalizar dezenas de contratos da Prefeitura. Mas foi uma apuração muito bem feita, preciso elogiar aqui as meninas que fizeram a apuração do controle interno. E nós evidenciamos que no esporte, no ano de 2022, principalmente depois da entrada do atual secretário, é centenas, não é dezenas, não é uma prestação de conta errada ou duas, são centenas de prestação de contas erradas, totalizando aí um valor superior a um milhão de reais, inclusive pagamento sem nota. Não foi achado dezenas de empenhos por parte da secretaria, tanto de esporte quanto de finanças. O próprio secretário, num período aí de quatro, no máximo cinco meses, ele pegou mais de 60 mil reais, 65 mil reais de adiantamentos e diárias, e ele comprovou apenas 10 mil. O resto ficou no limbo, ficou sem comprovação, ficou notas de abastecimento, um valor de 2 mil, 3 mil reais, sem estar no nome da Prefeitura, com uma declaração de contas, assim, completamente absurda. E a gente sabe que, para isso, existem freios, mecanismos de freios e contrapesos. Isso houve um apagão geral. A gente sabe que, quando tem uma prestação de conta errada, a próxima é bloqueada, você não recebe o próximo recurso. E ele recebeu dezenas de vezes. Nós temos situações aí que há árbitros fazendo PIX, para pagar outros árbitros, servidores fazendo PIX para pagar árbitro. Então, assim, um valor absurdo de 171 mil reais para pagar arbitragem. Será que a gente teve tanto jogo assim no ano de 2022? E cerca de 800 mil reais de notas precárias e situações sem empenho dentro da Secretaria de Esporte. Isso vai ser encaminhado para o Ministério Público, já foi encaminhado para o TCE, Tribunal de Contas do Estado, e nós vamos esperar e colocar a responsabilização de todos. Ali existem vários crimes a serem apurados e tenho certeza que surgirão aí, no futuro próximo, novos desdobramentos disso, porque no ano de 2023, infelizmente, ainda não foi apurado. Mas será, com certeza.